Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um candidato sai de sua residência para prestar vestibular, pretendendo percorrer a distância total até o local da prova em uma hora, conduzindo seu automóvel com velocidade média de 60 km por hora. Após percorrer os primeiros 10 km de percurso, em 10 minutos, percebe que esqueceu o documento de identificação e retorna para apanhá-lo. Sua mãe o espera no portão com o documento, desprezando o tempo para receber o documento e manobrar o carro Para que esse candidato consiga chegar ao local da prova no horário previsto anteriormente, ele deverá desenvolver no percurso de retorno até a sua casa e ida até o local da prova, uma velocidade média em km por hora igual a... Então, a ideia desse problema foi o seguinte. Ele vai sair de casa, então a gente pode botar que aqui seria sua casa e aqui seria onde ele ia fazer a prova. Porém, o que ele pretendia era fazer o seguinte. Durante um tempo de uma hora, ele ia percorrer esse trecho com velocidade de 60 km por hora, que era o previsto. Porém, de acordo com o problema, ele saiu de casa. Quando ele percorreu 10 km, em 10 minutos, ele percebeu que tinha esquecido o documento em casa. Então, o que ele fez? Ele retornou até a tua casa e daqui ele vai começar o seu caminho novamente até o local da prova. Só que veja bem, ele queria fazer isso tudo em uma hora, ou seja, em 60 minutos. Como o problema pediu para a gente desprezar o tempo que ele demorou para manobrar o carro, ou seja, para voltar até em casa, esse tempo de 60 minutos virou um tempo de 50 minutos. Porém, a gente tem que lembrar que ele, daqui até aqui e depois daqui até o local da prova, ele vai ter quantos quilômetros para percorrer daqui até aqui, ele vai ter 10. Depois, os 60 km para chegar até o local da prova, já que ele iria percorrer os 60 km em uma hora. Então, o que eu tenho de espaço? Os 10 km que ele voltou, mais os 60 km que ele tem que percorrer nesse tempo de 50 minutos. Então, no total, ele vai ter que percorrer quanto? 70 km, certo? Que é sair daqui, retornar até a tua casa e depois ir até o local da prova. 50 minutos, se eu pegar o 50 e dividir por 60, eu transformo isso em hora. Então, eu posso dizer que o tempo que ele vai ter vai ser 5 sextos de hora. Como ele está falando em velocidade média, a gente sabe que velocidade é igual a Δs sobre Δt. Então, a velocidade vai ser o quê? 70, que ele vai ter que percorrer, divididos por 5 sextos de hora. Quando eu tenho um número divididos por uma fração, eu faço assim, repete a primeira, troco o sinal, que era divididos vira vezes, e boto o inverso da segunda. O 5 sextos vira 6 quintos. Então, aqui, eu vou ter assim, 70 vezes 6, isso vai me dar 420 divididos por 5. Quando eu pego 420 dividido por 5, isso vai me dar 84 km por hora. Por isso que a resposta está na letra B. Beleza?